Olá, João Filho, mais uma vez, começando essa segunda-feira, trazendo mais um artigo para você. Por que praticar esporte melhora a saúde? Muitas vezes, quando as crianças retornam de um jogo, eles voltam bastante exaustos, voltam bastante cansados e pronto para uma cesta. Isto é, no caso de chegar exaustos e pronto para uma cesta. Isto é a descrição mais precisa e também muita verdade como jogar é um trabalho duro. É cansativo para a mente o corpo da criança e que desempenha um papel importante em ajudá-lo a tornar-se produtivo e saudável. O papel do jogo e exercício na vida de uma mulher criança irá proporcionar-lhe vários benefícios. Exercício do corpo é uma parte muito importante de manter o corpo em forma jovem à medida que cresce. Uma vez que atinge a idade adulta, se nós tivermos o benefício do exercício e jogar, todos nós tendemos a continuar com esse ato, bem como nos decorrer dos anos. Jogo também é bom sob a forma de participação em esportes organizados e sendo um membro de um grande grupo durante todo esse tipo de atividades. Jogando nesse nível vai ensinar nós como interagir com os colegas e atuar com uma equipe, com os nossos colegas jogadores. Nos negócios de hoje no mundo, essas habilidades são essenciais. O que aprendemos em linguagem corporal, habilidade de enfrentamento, é a interação da mente e do corpo durante a nossa interação com os outros, é inestimável. Quando nós aprendemos essa habilidade ao máximo, não só vai aprender a conviver um com os outros, mas vamos também aprender a interagir melhor com nós mesmos. Embora interagindo com nós mesmos parece um exercício bastante inútil, na verdade é uma parte importante de manter o melhor senso de saúde e bem-estar. Há sempre momentos quando os nossos colegas estão tentando dizer coisas sobre a nossa condição física ou mental, que simplesmente se recusa a ouvir. Através do exercício de jogar, nós também vamos aprender o que as nossas limitações são, tanto físico como mental. Em tempos de jogo, você vai ver as crianças e jovens e adultos empurrarem-se para o seu limite e além. Como criança, todos nós somos mais capazes de distinguir entre um limite real versus o que a própria sociedade chama de nossos limites. Para as crianças e adultos jovens, as pressões do mundo não podem afetá-lo. As crianças têm um melhor estado de mente e paz, ao contrário dos adultos que deixam a influência de fora do corpo e da mente, que será fazer um pouco mais do que se tornar um fator dominante de tempo. Como você pode dizer, os benefícios que são obtidos a partir de exercitar e jogar o tempo, como as crianças, beneficiará nós para o resto de nossas vidas. Como adultos, nós todos muitas vezes esquecemos o quão importantes exercícios e jogos são. Normalmente, queremos apressar as crianças em sua responsabilidade diária, esquecendo que em sua idade eles precisam jogar em interação com as suas mentes jovens. Se você gostar de fazer vários tipos de exercícios quando era criança, deixe-se aparecer e te ajudar outros tipos de exercícios. É evidente para que possa ter resultado satisfatório à sua saúde. Tá aí, mais um ativo para te ajudar. Abaixo desse vídeo tem o link do meu blog com muitas informações bem legais para você e atualizadas. Na descrição desse vídeo eu estou deixando também um e-book gratuito para você. Subscreva-se no meu canal, junte-se a nós no Facebook. Mais uma vez, desejo a todos que tenham um dia maravilhoso. João Felipe.